Música Eu estava, meu amor, quando o mundo ouviu Era sobre o meu amor, quando eu nem esqueci Uma joia de galo, uma doce de relação Ela batia o meu amor, que esclarei o meu coração Um passo no mundo, que esclarei o meu amor Eu estou apaixonado pela força do seu amor Humor, 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 pela força do seu amor Música Música Nossa era minha cabeça, a minha anjo adorar No seu charme fascinante, o amor mais puxar A cabeça do mundo, que esclarei o meu coração A cabeça do mundo, que esclarei o meu coração Um passo no mundo, que esclarei o meu amor Eu estou apaixonado pela força do seu amor Eu estou apaixonado pela força do seu amor Música 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 Todos iam pelo céu, uma tarde de verão Eu vi uma cruzadeza, soltando a luz do irmão Eu vi a minha mulher, que se amou, se um beijer Despedou nas mentes, que eu desculpe meu peito Só o capitão, só o capitão A roupa e a batida do amor de coração Só o capitão, só o capitão A roupa e a batida do amor de coração Eu trabalhei com as coisas, hein? É só que eu não bordo, hein? A consciência é você, eu te amo muito, hein? Pode nada te beber, a minha pesquisa é você, eu te amo muito É só que eu não bordo, a minha pesquisa é você, eu te amo muito, hein? Só o capitão, a roupa e a batida do amor de coração É só que eu não bordo, hein? É só que eu não bordo, hein? É só que eu não bordo, hein? Vale, comemos já!